Quem levantou às cinco e meia da manhã e saiu correndo direto à mãe peregrina, teve uma vista dessa. Agora, já às seis e pouca da manhã, e é assim que tá. É uma benção. Já estamos indo para o nono quilômetro aqui, já retornando à mãe peregrina, e a gente vê o nascer do sol aqui em cima do morro. Show de bola! Indo para o décimo quilômetro aqui, descendo as morrarias da mãe peregrina. E o sol já vai nascendo. É, quase sete horas da manhã. É assim que funciona. Lá vai a minha crespa. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto